Salve rapaziada, Boiab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reacionário de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias sem exceção eu trago 3 vídeos pra vocês, hoje não é diferente, então deixa o like e se inscreve Além do que, tô soltando lá na comunidade vários vídeos da Batalha Dona Rosa, foi uma edição muito foda Foi a primeira edição volta após pandemia, tivemos alguns problemas com energia, luz, chuva, enfim Mas coisas que vão se resolver no decorrer do tempo, mas foi muito bom pra voltar Então veja os vídeos, claro que eu recomendo aqueles que tem um título diferente, entre parênteses, um foguinho, um alto nível, coisas desse tipo Que realmente são as melhores, eu não coloco por colocar aqueles títulos Então veja as batalhas que eu coloquei os títulos melhor, mas também veja todas se você puder Que a batalha foi muito boa no âmbito geral Mas vamos pro vídeo de agora, você já deixou seu like, já se inscreveu, já se inscreveu na Batalha Dona Rosa Bora pro vídeo de agora O vídeo é Rimas e Engraçadas, parte 16 Bora, quero dar risada 3, 2, 1 Pra você ver que hoje você vai contar com a sorte Tô parecendo uma veia com o fio moderno, mas você sabe que hoje eu sei que é sua gorda Vai se poder, você é minguita Você parece a do Top Term de Vila Rica Nossa, mas o freestyle agora se repara Ela fala que gosta de pinceta Mas na batalha vivecita no cara Isso que eu não tô entendendo Faz freestyle, agora você sabe que você é louca É o tipo de mina que fala que é bissexual na festa, mas só se tem roupa Vai se poder, você tá ligada, a ideia propõe Pra que que eu vou me prender a um se eu posso sentar e chupar os dois Vai se poder Aí ela foi ligeira Porque você sabe que eu faço as ideias E agora parceira você tá chocando Só que falta-se pra você ver Sabe que eu faço verso, tô desenvolvendo Falta-se que você não quer descansumir na quantidade Olha a fila pra trás, já tem vários querendo Só que você me dá ânsia A fila pra te pegar começa Só que termina na Cracolândia Vai se poder Ih, filha da puta Só os noia, você tá ligado que eu faço o freestyle Sinceramente, você não argumenta Ainda bem que você falou que os caras que você pega é da minha quebrada Só no Pimentas Você tem que entender que agora eu tô junto com os fiéis Só que a gente tem que ser marqueteira Pegar o noia e a paranga de 10 Tá porra, ela foi lisa também Tá porra Sabe qual foi o seu erro? Ele foi muito óbvio Você trombou, eu numa batalha Só que hoje eu não tô sóbrio Por isso que você vai perder Você tá ligado, camarada Olha meu pai, se você tá ligado Lemando tchau lá pro hotel final Olha, tutão, você paga pau Rima que o Vicente, mas passa mal Sua prima é vagabunda Você tá ligado, mano Que a prima é oriunda É campo, pau e bola Dentro da sua prima Com o apelido dela na quebrada É senhora sinuca Demorou, demorou, demorou Vai vim É senhora sinuca Agora serramela Então foi na sinuca que teve o taco dela Nossa, essa foi afina, parça Eu não tinha visto Eu não tinha visto Só que pega a bebida Nessa daí Que porra é isso, velho? Que porra é isso, velho? Nossa, caralho, ele amassou o maluco, parça Os dois são muito bons Os dois são muito bons Os dois são muito bons Deu brecha Foi brecha O cara é foda 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 O cara não quer saber, parça O cara não quer saber, parça O cara não quer saber, parça O cara não quer saber o que é o perdi roubado Que engraçado Quem é que tá dando um papinho de frustrado Você já era, mano Você tá ligado ou se acostumou Porque, mano, eu tô rimando e você não rima, porra Mas não é pá Ele chegou lá, mano O cara é foda Você chegou lá, doente Ele chegou lá Eu faço meu flow Michael J. Pissou Meu Deus O Marco ressuscitou Você falou que ia ganhar de mim Você é ruim demais Eu não sei o que você faz Volta pra lá Acabou, para Mano, você ia falar Vai tomar no olho do seu cú, seu desgraçado Filho de uma puta Se eu chutar o saco dele, mano Eu vou acertar o seu queixo É foda, aí você tá fudido, amiguinho Não vem pensar comigo Que aqui você tá sozinho Ae, mexe zoando, sem desdente Como você vai acertar o queixo Porque o parceiro aqui nem tem Você quer falar do Japão e Cusão? Não, 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 não Ae, sem maldade, fala pra sua minha, mano Deixa eu falar o boi, mano Sem maldade, fala pra sua mãe Divide o tamanho Sua minha e minha e minha e minha Faz o sem maldade, mano, na postura Ae, sua banha, mano, e grana Por isso que eu vou tomar pica nela, cara E a boi Palmas pro Lilpi Sem maldade Perdeu a virgindade De batalha de verdade Pô, vai ser inteiro parceiro, parceiro Você tá ligado aí pra sua mulher Oh, sem maldade E FL Quer me gastar com seu ego Eu poderia até te zoar Em outro sentido Que você é cego Mas sem maldade Eu vou falar Sabe que agora você é de bolo Fala aí de Subasa Que ele perdoa a virgindade Só que de dois olhos Se acha que eu não vejo a sua Zinha A sua Zima É o FL do Michael Mentira A Felipinha da Bolsinha Da Bolsinha Que eu levo toda vez Que eu vou pra casa da sua prima Leva a camisinha Mano, é doente, parceiro O FLP é louco, parceiro Boi, boi, boi Boi da cara preta Paga de comedor Quem tem medo de puse Na verdade cê falou Que o bone é chave Cê não tá bonito Tá esquisito Parece um palmito E acha que tá chapinhando Com a camisa do Cheetos E corre Nossa, foi monstro a resposta Resposta do AJ foi monstro Aê, maluco sem maldade Você tá rimando pra caralho Só que no vestido Cê não foi gênio Sabe por quê? A camisa do Cheetos O maldito Sua prima abre o saco Procurando o prêmio Nossa, foi monstro Mas aí, mano Qual que é a sensação De cê ter voltado Depois de uma cota Depressiva, pá Vou chegar em casa Queimar as minhas roupas E sei lá E pra baixada Fica suave na praia Eu já tirei minha camisa de força Porque eu vou te botar Meu mano Você vai ficar Exemplo nessa porca Mano Vou mandando Eu já te falei Que hoje eu vou causar Sua chacina Eu sou tipo pirata Que vai dergata Na tua cabeça Tipo uma guiletina Você tirou a camisa de força Você tirou a camisa de força Essa é a cabrisa Só que cê engordou um pouquinho Agora faz força pra botar a camisa Ai, caralho Eu já tirei minha camisa de força E por isso Camarata Cê sabe Cê já faz parte Claramente Que a gente é o deidara Cê não entendeu Que até minha explosão É uma arte Jão Isso cê já pega Você não é lega E por isso Cê sabe Tá receia É que o deserto É do Saara Minha fã De me saara E por isso Cê não aguenta com a minha areia É mais caro Eu concordo Olha as caras Dos branquinhos Eu faço improvisação É igual você vender Suas punchline Dentro do trem Agua C Developer O JTS é monstro Uuuuuhhhhhh! Tá ligado, parceria, eu não faço feio! Não atacou! Tá com medo porque veio! Eu vou seguir do meu sozinho então! Eu vou seguir do meu sozinho então! Vai o retardado! Olha a cara de supermercado! Sozinho é atacado! Aê! Seduca! Com essa história de louco você se cruza! Sabe o que eu vejo? Mato o MC um por um! Eu levo no varejo! Tá ligado, eu vou passar como é que faz! O Kawa matando inimigos com o satanás! Calma na boca, você é cuzão! Sexta de três pontos, moita varejão! Aê! Moleque! Veio a competição que você perde até basquete! Moita varejão! Não é verde! Tomou um toco duende! Eu vou seguir do oração aqui, parça! Faço minha rima essa garifa de Deus! Se ele cair no palco é jamais! Não, não! Soco duende! Pulando desse jeito é toco do doente! Oh! 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 Sermente! É cabuloso! É que eu encostei você! Isso é contagioso! Oh! É doente! Foda, mano! Muito engraçado esse compilation, parça! Bora! A do 7 ali, parça! Foi a mais genial, mano! 7 na Norte ali! Negói da sinuca! Da... Nossa, mano! Ali ele deitou, parça! Essa edição da Norte primeira foi muito boa, mano! Não teve como, mano! Foi uma mistura de ideologia com pedera com... Nossa, mano! Só faltou flow usada, mano! O que não teve nessa edição foi muito flow usado! Sabe aquele flow absurdo assim? Tipo, mano, a plateia vai ao delírio? Não teve tanto isso! Teve um do Barreto ali até que foi da hora, mas... Não teve uma super flow usada, mano! Fora isso, tipo, métrica, pederastia, gastação, zoeira... Teve tudo, parça! E um flow cantado também, mas aí eu coloquei flow usada! Cara, que edição genial essa da Norte, mano! E fiquei muito feliz em ver que o canal tá valorizando batalhas mais desconhecidas! Faço uma recomendação aí, ó! Batalha Dona Rosa! Se quiser, dá uma procurada! Tem algumas coisas interessantes lá! Tem batalhas muito boas! Não tô falando porque é a batalha que eu organizo, não! Tipo, eu sou sincero! Tem batalhas lá que não foram boas da última edição! Mas tem batalhas que foram muito boas! Então... Veja baseado, talvez, pelo título! Ou... Mesmo que seja uma coisa superficial! Quando a batalha é pequena, pelo número de views, você consegue ter uma noção também! Se a batalha foi boa! Porque quando ela é boa, o cara vem mais de uma vez! Pelo menos em batalhas pequenas funciona isso! Em batalhas maiores, aí se aplica a relação à hype e tal! Aí outros 500! Mas fica a sugestão aí! Batalha Dona Rosa! Se você quiser ver! Tem bastante coisa interessante lá! Cara! Vídeo bem legal! É... Acho que... Cumpriu o que tinha que cumprir! Que é... Rimas engraçadas! Esse era o propósito! E foi cumprido esse propósito! Então, em relação a isso, eu nem tenho muito o que questionar, tá ligado? É... Eu acho que... Cara! Que nem eu falei num vídeo aí que eu trouxe do Moita versus Drekka, né? Se você consegue ser engraçado, cara! Você já consegue tudo numa batalha de rima! Gastação! Ser engraçado é muito difícil! É muito mais difícil do que mandar rimas inteligentes, metrificadas! Porque... Inteligência, métrica, flow, são coisas que você consegue com o tempo! A prática, sabe? Você pode se tornar habilidoso nessas coisas! Agora, ser engraçado... Você até pode ficar mais engraçado! Mas quem é engraçado sempre foi engraçado! É uma pitidão! É uma coisa que a pessoa já meio que... Sempre foi, tá ligado? O cara sempre foi o palhaço da turma! Sempre foi mais engraçado desde novo, tá ligado? Sempre teve uma coisa mais pra esse lado! Ele sempre foi um cara já animado a vida inteira! Ou às vezes é um cara introvertido em determinado grupo! Às vezes família, entre amigos, mas na batalha se solta! Então... É sempre uma pessoa assim! É muito difícil um cara que sempre foi sério ser engraçado na batalha, tá ligado? No máximo, só se ele é um cara engraçado que sempre guardou pra ele as piadas! Mas... Ainda assim... Tipo, mano... O Moita, o Dreka... Pessoas assim... Você pode ver que esses caras sempre foram espontâneos, tá ligado? Provavelmente a vida inteira deles eles foram espontâneos! Então... Na batalha só reflete aquilo que eles já foram! Então... É muito mais difícil você ser engraçado! Quando você já é engraçado desde sempre... É um pouquinho mais fácil, mas ainda assim é difícil! Agora quando você nunca foi tipo um cara muito de ser assim... E tá querendo ser um cara engraçado em batalha... É bem difícil, cara! Fazer piada não é fácil! E cada vez que passa... A gente entra mais ainda no... Naquele lance de coisas que podem ou não podem ser faladas! Então piadas de hoje em dia daqui a 5 anos não vão ser mais piadas! Assim como as piadas de 5 anos atrás hoje em dia já não são bem vistas! Isso é normal! Isso é um processo normal! Não tem nada a ver com mimimi ou politicamente correto não! É um processo que acontece! Tudo reflete a sociedade! Então... É... É uma coisa muito louca! Então não é simples, cara! Por isso que eu falo! Tem gente que acha que eu sou contra MC de gastação! Pelo contrário, gente! Não é que eu sou contra! É que hoje em dia tem pouco MC de gastação bom! Então os que acham que estão fazendo gastação acabam rimando mal! E eu acabo não dando uma nota tão legal! E aí o pessoal acha que por causa disso eu sou contra gastação! Porque a grande parte dos MCs que tentam rimar gastação... Não saem tão bem no meu desempenho de análise! Só que é justamente porque na verdade eles não estão indo tão bem! Você entendeu? Quem viu a minha batalha do... A minha reação análise do Moita versus o Treka Acho que saiu hoje ou ontem! Não me lembro agora! Viu o quanto eu falei ali coisas importantes! Então você ser engraçado é muito difícil! E também é relativo! Você tem dois jurados! Um jurado rachou o bico com o cara e o outro jurado não achou engraçado! Você não pode julgar o que não achou engraçado! Ele não tem obrigação de achar engraçado! Você entendeu? A piada é relativa! Você que tá vendo esse vídeo! Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa! Que assim... Tipo um vídeo! Um gif! Ou alguma situação que você lembra! Alguma coisa que se você relembrar! Se você ver de novo! Você vai rachar o bico! Vai passar mal! Em compensação! Em algum momento na sua vida! Você pegou essa coisa que você sempre achou muito engraçado! E mostrou pra alguém! E a pessoa fez assim! Tipo! Ai que legal! Tipo! Meio que cagou! Pode falar! Não teve isso em algum momento na sua vida! Alguma situação! Algum vídeo! Alguma coisa! Que você tipo! Mano! Rachava o bico! E aí quando você mostrou pra pessoa que você achou que ia rir também! A pessoa tipo! Não achou engraçado! É justamente por isso que é muito difícil você rimar gastação! E ser engraçado! Então! Acho muito legal! É muito importante fazer um compilation de rimas engraçadas! Pra valorizar os MCs que sabem desenrolar nisso! Que não é simples! E também pra mostrar que! Tem que ser muito criativo pra rimar gastação! Porque a gastação é uma ideologia! Então ao contrário do que muitos pensam! Os haters e coisas do tipo! Não! Eu não sou contra a gastação! Mas eu gosto de gastação bem feita! É isso gente! O vídeo já está relativamente bom! O tamanho! Eu poderia falar mais! Mas! Porra! Esse vídeo vai sair no domingo! Né mano! Eu estou gravando muito vídeo hoje! Então! Tá foda! Eu tenho que fazer muita coisa! Tem que editar ainda outros vídeos! Tá foda! Eu tenho semana loucura da faculdade! Vai vir feriado aí! Vou tentar aproveitar pra fazer mais coisa! Tá uma loucura! Então esse vídeo vai ficar um pouco menor! Geralmente os meus vídeos batem 20 minutos! Esse aqui vai ter 4 minutinhos a menos! Mas! Sem problemas! Eu acho né! Enfim gente! Tem muito mais que falar não! Vai ter mais um vídeo ainda hoje! Outros vídeos vão aparecer aí! Dá um like! Se inscreve no canal! E me segue no Instagram! aqui do Bruno Balweb! Tamo junto! Satisfação! E é nóis!